Jorge Almeida do Youtube, Kawai, a todos os aplicativos da internet, você já deu pra ver que o meu canal é um canal que eu passo para as pessoas como viver, como se fortalecer o corpo, como ter uma defesa pessoal, como sobreviver. Ah, mas hoje você não sobreviveu até hoje, tudo tem o tempo certo e a hora certa. Jesus disse assim, viva a ocasião, quem eu ensinei isso, está rico, meus colegas estão ricos, se você aprender a viver a ocasião, você vai pelo menos comer. A primeira coisa que você tem que preocupar com você é mental, o estado mental. Segunda coisa, o estômago, cuidar da sua saúde. O resto vai acontecendo, vai acontecendo. O que é que acontece? Na vida tem muita gente que é muito rico, com pouca vida, mendigo, acaba com a vida dele. Outros são muitos povos que ficam ricos, porque quem escreveu a nossa vida foi Deus. Muita gente não notou que todo mundo tem o dia dele. O dia de nascer, o dia de pular, o dia de cantar, o dia de sorrir, o dia de sofrer. Muita gente fala assim, ah, eu sou fera. Tudo que ele vai conseguindo fazer, ele vai fazendo. Ele tem 280 bilhões na conta, ele está abusando do outro lá que é pobre, acabando com a família dele, que é tudo que é pobre, e ele está com a barriga cheia, ele está com o dinheiro, ele manda, ele manda, mas é Deus que escreveu. Você pode ver que quando você está numa situação, que você tem que viver aquela situação, ninguém tira você daquela situação. Porque Deus escreveu aquele script. Ah, lembra disso. Quando você estiver em situação de defeito, fala-se, oh Deus, muito obrigado por esse dia. Se você não está satisfeito com a sua vida, fala-se, oh Pai, oh Deus, eu não estou aguentando essa cruz. Muda essa vida, muda esse dia. Às vezes tem dia que o cara é corneado, que o cara, tudo quanto é, tem que só dar coisas que vai encarretar a desastre. Mas é uma suportação, uma coisa que está acontecendo, que a pessoa tem que suportar, através de quê? Buscar no interior dele. Então a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar do seu corpo, alimentar bem, dormir na hora certa, porque você tem a maior riqueza da saúde. Nesse exato momento, tem bilhões de pessoas que não vão escapar, que vão passar dessa para melhor, que não aproveitou, viveu a vida dele roubando, abusando do próximo e chegou aquele dia que ele olha e fala assim, eu não sou nada, eu estou indo embora, eu estou deixando fazenda, eu estou deixando carro. Porque a moral da história, nós não somos daqui, somos apenas luzes, só isso. Obrigado. Obrigado.